Eu desejo, Senhor, só em Ti descansa E aqui caminhar em amor, se por tribulação Eu tiver que passar, me protege, ó bom Criador Quero, ó Deus, consagrar-Te em meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Eu desejo, Senhor, com fervor sempre estar Aos Teus pés em constante oração Guarda meu coração, para nunca pecar Faz-me andar sempre na retidão Quero, ó Deus, consagrar-Te em meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Eu desejo, Senhor, por Ti sempre viver Exigir a coroa nos céus Seja em lutas ou paz Quero sempre dizer Meu descanso és Tu, ó meu Deus Quero, ó Deus, consagrar-Te em meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Quero, ó Deus, consagrar-Te em meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Minha alma deseja em Teu reino zu Minha alma deseja em Teu reino viver Minha alma deseja em Teu reino... O que é isso?